Campo Mourão há 15 anos tem a Rota da Fé, nascida aqui, na nossa cidade. E a Rota da Fé hoje toma proporções estaduais e começa a aparecer também no Brasil. É por isso que nesse 7 de setembro, um sábado, acontece mais uma Rota da Fé. Mas eu vou falar com o Rubem Moiano, que é o responsável e, claro, ele que é o idealizador da Rota da Fé. Rubem, primeiro que começa a despontar no estado do Paraná o governo do estado. A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo também se interessa pela Rota da Fé agora? Exato. Pela Rota da Fé, que a Rota da Fé é uma ação prática que muitas vezes não se olhava. Agora se está olhando de outro jeito. Por quê? Porque a Rota da Fé o que faz é integra. Integra distintos lugares, integra incluso distintas religiões, integra distintas classes sociais, econômicas e valoriza pequenos atrativos que muitas vezes não são olhados com olhos de profissionais. Então a Secretaria do Desenvolvimento do Paraná está olhando esse grande nicho para Paraná e para o Brasil mesmo. Bom, completa 15 anos que você sonhou a Rota da Fé? Sim, foi uma grande equipe. Algumas pessoas falhas, como o professor Amani e outros, graças a Deus, que continuamos juntos. Que um pensou duas coisas. Primeiro, o Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável, que já está na 15ª edição. E uma ação prática. Por quê? Porque o Congresso reúne profissionais, acadêmicos, especialistas. Mas a gente quer saber como leva tudo isso que eles falam na prática. Por isso foi feita a Rota da Fé. Como leva na prática o que se fala no Congresso? O Congresso está na 15ª edição. O ano que vem vai ser no Rio de Janeiro. Já saiu do Campo Moral, já estive na Argentina, em Bolívia, já estive em Honduras. E o ano que vem, se Deus quiser, vai ser no Rio. E a Rota da Fé, edição 58, potencializando muitos atrativos em nossa região. E como você bem falou, graças a Deus, mostrando-se fora de nossa região, nosso em Paraná, também em São Paulo e Rio de Janeiro. Turismo religioso. A vida toda, sempre se soube que o turismo religioso movimenta a população e também a indústria, o comércio, os hotéis, restaurantes, lanchonetes. Quer dizer, é um movimento muito grande. A preocupação, por exemplo, das autoridades como o prefeito Aulitezela em Campo Moral e outros prefeitos da região. O governador do estado, Ratinho Júnior, o secretário Márcio Nunes. Isso fortalece a nossa Rota da Fé? Olha, a preocupação é o primeiro passo para levar as acções na frente. A preocupação é o primeiro passo, interiorizar-se, aperfecionar-se, escutar, planejar e executar. Porque é muito importante planejar, mas também executar. E como você falou, não sou importante desde o ponto de vista econômico, desde o ponto de vista social, desde o ponto de vista humano, desde o ponto de vista de valorizar mais as pequenas coisas que um às vezes está perdendo. Então, é muito importante. Nossa região tem muitos atrativos religiosos, tem muitos atrativos naturais, tem muitos espetáculos culturais que se associam diretamente em turismo religioso e tem uma grande quantidade de artesanatos em qualidade e quantidade que se poderia comercializar aos turistas que vêm desde fora. Incluso nesta Rota da Fé, pela primeira vez está vindo uma operadora de turismo do Rio de Janeiro para procurar nas próximas rotas, trazer turistas a fazer a Rota da Fé. Mas eles não vão vir de Rio só a fazer a Rota da Fé. Vão ir a conhecer cataratas, vão passar por nossa região, vão fazer a Rota da Fé e vão conhecer três, quatro roteiros mais que vão ser criados em nossa região. O bem, dia 7 de setembro, um sábado, essa edição da Rota da Fé sai de Campo Moral e vai para onde? É a primeira rota que foi criada, que é saindo de Campo Moral, finalizando em Santuário Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferrar. Mas, como sempre, sai aqui na Catedral San José com a bênção do Padre Jurandir, passando aqui pela Comunidade de Boa Esperança, passando pela famosa Cachoeira Boicotó, que já é muito conhecida, não só a nível do Paraná, passando por Água da Juca, passando por Morro de Cristo Redentor, passando por Santo Mê, passando pelas Nascentes da Água, passando pelo rio Arruruá, chegando à Parroquia São Pedro, em Corumbataí, finalizando o Santuário Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferrar, coincidindo com a festividade do município de Barbosa Ferrar. Quem quiser fazer inscrição para essa Rota da Fé do feriado de 7 de setembro, como é que faz? Olha, tem que fazer... nós disponibilizamos 14 ônibus, só que 5 ônibus já estão reservados, ou seja, para a gente que vem de fora, 5 ônibus reservados. Então só ficam... dos 9, já 2 estão cheios, só ficam 7 ônibus. Aqui está uma das rotas mais solicitadas, pode ir ao Centro Catequético, pode ir ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, à Parroquia Sagrada Família, Nossa Senhora de Carvalho, ou pela internet, entrando na página da rotasdafe.com.br. Tem um telefone para falar com você, por exemplo? Sim, pode ser 988341317, ou enviando um e-mail à página da internet. Sim. Sim.